Pouca gente se lembra, mas a Argentina, antes de ser Adidas, era Riboc. Esse aqui é um dos modelos mais diferentes que já foram feitos para a seleção argentina do ano de 2000, a camisa de jogo usada pelo Verón. A parte de cima, essa parte aqui azul, tem pouco a ver com a parte de baixo. Não foge a tradição argentina nesse uso do azul escuro e do azul celeste bordado. Mas usada pelo Verón, número 11, atrás também, que é uma fotocópia da parte da frente. Hoje ela parece muito grande, ela parece muito exagerada, mas a gente tem que dar um crédito, porque, na pior das hipóteses, ela é uma camisa bastante diferente. É isso aí, muito obrigado.